Mantenha seu bilhete sempre carregado, evite imprevistos e aproveite as integrações que a nossa cidade oferece. Carregue seu bilhete nos postos de alto atendimento em qualquer terminal ou estação de trem no retrô, nas bancas e lojas prevenciadas e também pela internet. Mantenha seu bilhete. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso, amor? Tchau. 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 Obrigado! Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau.